Fala galerinha, começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo no Uruguai e se você não sabe, eu faço alguns vídeos, alguns stories lá no Instagram para mostrar para vocês os preços daqui do Uruguai. Muita gente entra em contato comigo comparando os preços e a gente vai falar disso no vídeo de hoje. Muita gente tem dúvida sobre o custo de vida aqui no Uruguai, então a gente vai falar sobre o custo de vida 2021 e também de quebra a gente vai bater um papo com o Joãozinho, atualizar a experiência dele, já faz um ano que ele está morando aqui e a gente vai atualizar essa experiência, ver os custos dele aqui no Uruguai. Se você não sabe, também faz mais ou menos um ano que a gente fez um vídeo com ele, né, sobre os três meses dele aqui, já fazia três meses que ele estava morando aqui e aí ele contou quais seriam as expectativas dele morando aqui no Uruguai. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui no cardzinho, né, para que você possa ver. Antes de a gente bater aquele papo com o João e vocês ficaram conhecendo um pouco mais dele, para vocês verem, faz um ano que ele está aqui e já tem o Tiano. Olha o tamanho desse cachorro. O Tiano tem apenas três meses e já está gigante, né, porque é uma raça que cresce pra caramba. A gente vai bater um papo com o João e ele vai estar aqui também no meio da conversa, comendo o osso dele. O João, para quem não sabe, é quem me ajuda na produção do canal, na edição do canal e a gente já está trabalhando junto há mais ou menos um ano. Então, vamos receber o Joãozinho. Vem pra cá, Joãozinho, sai de trás das câmeras e deixa o anonimato. Vamos aí. Pois é, Joãozinho, vamos atualizar aí essa experiência louca de morar um ano aqui no Uruguai. É, então. Um aninho eu cheguei, foi 14 de janeiro, agora a gente já está na metade de fevereiro, né, faz um ano e um mês já. Correria. Correria. Eu gosto de dizer que o Uruguai foi bom pra mim, assim, porque eu tive a sorte que muitos não tiveram. Como eu cheguei, a primeira entrevista que eu fiz, eu já arrumei o emprego, lógico, aí veio a pandemia, a crise. Todo o meu setor foi mandado embora, então no meu primeiro trabalho eu fiquei três meses, né. E aí, eu sou editor de vídeo, né. Gato com burro. E eu fui sobrevivendo, uns freela que eu fazia no Brasil e tal, uns clientes que eu já tinha, porque no Brasil eu já trabalhava nessa área. E o guixo, 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 guixo cardineiro. Estou sabendo aí que, pá, já fiz um montão de vídeo aí pro canal, estava precisando de gente no trabalho dele e numa dessa me indicou, comecei a trabalhar e isso foi em agosto. E desde então eu tô lá, tô cuidando das redes sociais de um dos maiores grows aí do Uruguai, distribuidor, foi um dos primeiros, se não o primeiro, assim, que saiu a lei, né, que podia ter grow. Tá o convite aí pra gente fazer um vídeo lá. Verdade, é, o pessoal já autorizou lá, né. Já tá autorizado. Já tá autorizado de fazer um vídeo lá falando um pouco de um grow shop. Eu tenho que fazer em Punta do Leste já pra aproveitar a praia. Tá, também. Punta do Leste, é verdade, tá lá em Punta do Leste. E, mas vai ficar pra uma próxima fazer esse vídeo num grow shop que vai ficar top. E entre tudo isso, sei lá, tipo, coisa da vida, arrumar namorada. Mudou. Mudei, pá, consegui um salário melhor, né, com trabalho, consegui alugar minha casinha. Tá, é difícil, é difícil, você tem que fazer muito sacrifício pra ter as coisas aqui, pra desfrutar, né, do que a gente desfruta, da qualidade de vida, que só quem tá aqui vai entender do que a gente tá falando. E faço um sacrifício que nem é um sacrifício, que é dividir quarto, quarto não, casa, com um amigo. E com a namorada. E com a namorada. E com a namorada. E com a namorada, quase o devido quarto. É, que é um sacrifício. É fantástico, assim, como eu digo, o Uruguai foi muito bom comigo, a gente teve muita sorte de conseguir alugar uma casa boa. A gente mora num bairro bom, mora perto do carro, a gente é vizinho, perto da praia, perto de avenidas, tranquilo pra ir pro meu trabalho. Então, graças a Deus deu tudo certo. Por agora, tudo certo. Por agora você tá vivendo um momento legal aqui, né, tá podendo ter essa oportunidade. Surfando essa oportunidade aí que eu tive. Tô sentindo a energia. Bom, galerinha, antes de a gente começar a falar sobre inflação, sobre o custo de vida aqui no Uruguai, se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreve no canal, que praticamente toda semana a gente tem vídeo. E deixa o seu joinha também, né, que ajuda essa informação a chegar a mais pessoas que tá buscando informação sobre o Uruguai. Vamos lá, Jãozinho, você sabia que a inflação subiu 9,41% de 2020 pra 2021? De verdade, o número exato assim, eu não tinha ideia, a gente vê gráficos assim na internet, né, porque sempre tem a galera que se queixa, né, que reclama, que protesta, mas o número exato eu não tinha ideia. Pois é, subiu 9,41% e é a maior alta em 5 anos aqui no Uruguai. Mas é aquele negócio, né, a gente teve um aumento aí em todo mundo devido ao coronavírus. Essa crise, né, é meio que mundial devido ao coronavírus. Inclusive hoje me perguntaram se eu achava que o Uruguai ia sofrer uma crise. Não, eu acho que o Uruguai tá se sentindo bem. Ou seja, quando, na minha pouca experiência, quando eu cheguei tinha muito trabalho pra quem falava português, por exemplo, que foi o meu caso. Bem, eu tenho faculdade no Brasil, mas aqui eu não tenho nada comprovado, então aqui eu tenho nada. Então tinha muito trabalho pra português, agora não tem nada assim. Tá mais, tá mais raso, né? Tá mais difícil, a minha namorada mesmo, que é Uruguaia, com formação acadêmica e tudo, já é difícil arrumar emprego pra ela, assim, uma área mais especializada. Claro. Tá meio complicado, né, a questão de trabalho, essas coisas assim, a quantidade. Mas eu vejo que uma ou outra empresa tá contratando sim. Sim, 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 tem empresa que se destaca. E, inclusive, eu acho que não vai rolar uma crise, porque a gente sabe que o Uruguai tá estável devido à economia estável dele. Mas é o que a gente fala do câmbio, né, por exemplo, a gente tem um grupo de brasileiros aí que a gente faz parte, de brasileiros no Uruguai, e muita gente perguntando, ah, com, não sei, com X mil reais eu posso morar aí, eu consigo viver aí? Pá, não sei, de verdade, no aperto, né, quando eu cheguei, eu passava o mês com 18. Hoje, com o meu trabalho, eu consigo passar o mês com 30. Então, assim, mas eles perguntam, pá, com 30 mil dá uns 4 mil e tanto aí em real. Com o trabalho que eu tenho aqui, eu não receberia isso no Brasil. Então, aqui, é como tudo um pouco equivalente, assim, então, eu tenho o melhor salário que eu já tive na minha vida num trabalho que no Brasil eu receberia muito menos. Então, essa também é a diferença, assim, de você viver em Uruguai, viver em pesos, porque o salário mínimo sabe quanto tá? O salário mínimo, acho que tá 17 mil e 100, alguma coisa assim. O salário mínimo a casa é uns 400 pesos, uns 400 dólares, que é como um dos mais altos, assim, mas realmente o custo de vida aqui é muito alto. Se você consegue entrar no jogo Uruguai, receber em pesos, viver em pesos, você vive bem. Como tem muita gente que mora aqui e trabalha no Brasil e recebe em real, como palpita um pouco o coração, assim, de cada hora o preço tá de um jeito. E aí, tipo, ah, valeu muito mais semana passada, essa semana não vale nada, meu Deus, o que eu vou fazer? Exatamente. Mas se você tá em pesos, a pressão é um pouco menor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar pras pessoas é que aqui a gente é dolarizado, né? A gente fala, ah, Uruguai é um país dolarizado. Por quê? Porque aqui a gente tem, às vezes, uma conta em peso, uma conta em dólar, você compra um carro em dólar, uma casa em dólar, eletrodomésticos, a maioria é em dólar. Então a gente vive essa economia dolarizada aqui. Então vamos aí pros gastos, lembrando que o João alugou um apartamento com a namorada dele e também com o Ronito, que inclusive já apareceu aqui no canal. Ronito é conhecido. Vou deixar aqui o link do vídeo que ele apareceu, que num dia a gente foi lá na 18, né? Você foi cortar o cabelo, a gente fez um passeio lá pela 18. Então vou deixar o vídeo aqui, vai tá aqui, só ir lá e assistir o vídeo. Então só lembrando que todos os gastos vão ser divididos por três. Então os gastos básicos que a gente vai incluir aqui no custo de vida vão ser luz, internet, água, gasto de condomínio, aluguel, transporte, gás, alimentação e... Uh, é verdade! Custo com pet. Custo com pet. Custo com pet, ó, já tá aqui o vídeo, ó, comendo pra caramba, hein? E aí, vamos lá, Joãozinho, então. Anotamos aqui, né? Porque senão eu não vou escrever. Não, tá aqui, a foto tá viva, ó. Ó, cara, eu trouxe até as fundas físicas pra ninguém que depois... Não, você tá mentindo! Eu paguei! Tá aí, João, tá pago! Luz no verão! Lembrando que no verão, né? Porque no inverno aí gasta muito mais. Exatamente, tem gente que tem ar-condicionado, tem gente que tem aquecedor de parede. O calefone sempre prendido. O calefone... Sempre ligado. É... Escria muito rápido a água, né? Não, e também a gente não quer lavar a louça com menos 10 graus a água, né? Verdade. Então, 2.400 pesos, luz no verão. Água. Água. O que aconteceu com a água é um lance muito doido que tem aqui, que às vezes eles não passam tirar a medida, eles tiram a estimativa do que você passou nos meses. Então, nos primeiros meses de água, deu tipo 900 e quase mil pesos, assim. E os outros deu 500, 600, assim. Ah, então vamos colocar aí uma base de 600 pesos. 600. Quando eles medem... Quando eles medem, fica no preço razoável. Internet. Internet depende do plano, né? Tem vários planos, mas... O problema do plano de internet é que você tem que fazer 1, 2 anos obrigatoriamente, assim. Você não pode pegar hoje e daqui 2 meses largar. É aquela coisa do que tinha no Brasil. Você tem um contrato e se você sair antes, você paga muito. Ah, é. É isso. E a gente paga, acho que 1.800, né? 1.800 pesos por mês. E tem limite de download, mas é que nunca chega. É um limite, assim, muito grande. Quase 400 giga, não sei, assim. A gente não... No momento a gente tem internet pra ver Netflix e ficar no celular, sabe? Não é uma coisa que a gente usa profissionalmente. Mas tem limite. Eu também, eu também pago 1.800, que é o mesmo plano que você tem, mas eu não lembro agora de quanto que é. Bom, vamos lá. Próximo gasto. Com gás. Gás. O gás sai uns 700, 800, não? 700 pesos. Mas dura muito, assim, tipo, um gás pra mim, isso porque agora eu tô sem micro-ondas, a gente vai ter que comprar um aí. O gás pra mim dura 4 meses, 3, 4 meses e aí tá, 700 pesos. A cada 4 meses também. O problema é a garrafa, o botijão. O botijão sai aí de 2 a 3 mil pra você ter o primeiro, aí depois só pra você repor é mais barato. É 700 pesos. Tá, então anota aí 700 de gás. Condomínio, que seria, né, os gastos daqui do edifício, né? O meu edifício não tem nada, a gente não tem porteiro, quem limpa os corredores são nós mesmos, assim, então sai bem barato, sai 700 pesos. 700 pesos aí, então, de gastos comunes, que seria o gasto de condomínio. Aí o loucão tá aí, ó, o louco do osso. Depois do condomínio, a gente tem aqui um gasto médio com comida. Com comida é complicado, assim, claro, vai de cada pessoa, é, a gente tem que usar essa brasilidade aqui chamada de penharol inteligência, de buscar, porque assim, tem mercado, já passa o PIG aqui, patrocina a nós, o Bocata, é um mercado que tem mais afastado aí, que a gente pega umas promoções muito boas, porque eles trazem muito produto do Brasil, então feijão preto, essas coisas, esse produto de limpeza, vale muito a pena comprar lá, assim, porque é muito barato. Depois tem as feiras, é, feira tem pra todo lado, todo dia da semana, aqui no meu bairro, de sete dias tem cinco feiras, assim. Ah, verdade. Então, a feira é uma oportunidade de você comprar produto fresco e barato, porque a feira é muito mais barato que o mercado, não é tão fácil de economizar, mas tem como, assim, tem as suas oportunidades. E por mês, a gente tira uma média aí de que cada um, como somos, somos aí três, cada um tira uns quatro, cinco mil aí de comida. Vamos pôr quatro? É, vamos colocar quatro. Doze mil. Doze mil, dois mil pros três. Anota aí, doze mil. Anota aí, doze mil. É, e agora, cuidados com o pet, né? Ferulais. Ferulais. Olha, tá no rabo, velho. Ó, tá no rabo, tá. Cuidado com esse bicho aqui, que vai crescer pra caramba, é bebê ainda, né? Vai crescer. É assim, o que acontece aqui com veterinário, até uma dica, né? Os veterinários aqui você faz convênio. Eu pago trezentos pesos por mês e eu tenho consultas gratuitas sempre que eu precisar. É, eu tenho desconto em serviço, seja banho, vacinas, em comida, em todos os produtos eu tenho desconto por ser sócio, por ser afiliado. Claro. Então, por exemplo, agora essas vacinas de quando é filhotinho, eu pago quatrocentos, quatrocentos e cinquenta pesos em casa. Vermífago eu pago cinquenta, cem pesos. Então é umas coisas bem baratas, assim. Então seria aí quatro mil mais ou menos por mês. É, o problema é a ração, porque esse louco aqui vai crescer um tanto, né? Agora ele tá pequeno, ele tem três meses, ele adulto come um quilo por dia. Então eu vou... Um quilo por dia? Um quilo por dia. A ração que eu comecei dando pra ele, sai em três mil pesos, dezoito quilos. É... E por fim, que é o que a gente vai calcular, né? Porque depois ele vai falar algumas coisas, alguns gastos que a gente não vai incluir no carro. Total. E por fim aí o famoso aluguel. Bom, o aluguel, pra começar o aluguel tem que falar da garantia. Por sorte, como eu sempre digo, porque o Uruguai foi muito bom comigo, a gente começou a procurar e justo assim, no terceiro dia, apareceu uma casa num bairro que a gente queria e o dono pedia três meses de aluguel antecipado. Minha namorada tinha acabado de ser demitida, então ela tinha todo o dinheiro do assento, tinha como pagar, tava tranquilo. Eu também tinha um dinheiro guardado, então a gente conseguiu pagar os três meses. Foi, nossa, muito tranquilo, porque se for pelo banco hipotecário são seis meses, mais a comissão. Então a gente deu muita sorte com um apartamento de dois quartos, uma sala, um escritório, um escritório, né? E tem um terraço, é que agora tá chovendo, depois a gente pega umas imagens de cima, que é bem grande, pro cachorro que vai ser grande, tá ideal, tem gente que pega sol, pode deixar as roupas, então assim, pelo que a gente conseguiu, a cinco quadras da praia, perto de uma avenida, perto de um ponto de um... Na frente do zoológio. Na frente do antigo zoológio, que é um parque fantástico. Hoje em dia, tá muito bem, eu pago 26 mil pesos. 26 mil pesos, lembrando que é um bairro considerado muito bom. Que é possível. Não, assim, questão de segurança, de verdade, eu nem me preocupo, eu não tranco a casa faz meses. Boa, Casey, agora eu vou me roubar, né? Assim, passeio na rua tranquilo, tranquilo, é um bairro que eu não tenho o que falar, assim. É perto do meu trabalho, é perto dos pontos de ônibus, como eu disse, avenida, mercado, tem tudo, tudo, farmácia, tudo que eu quiser. É, muito perto. E agora, por fim, que são duas coisas que a gente não vai colocar nos cálculos finais, é, gasto com saída, né? Quando você sai aí, vai, ah, vamos tomar uma com os amigos. Você gasta aí uns mil pesos. É, mas tranquilo, você fala, ah, vamos ali, juntar a molecada ali, vamos na beira da praia, tomar uma cerveja, cada um pão de uma cerveja, a gente passa a noite ali, ó. Aí você gasta aí um mil, porque você nunca paga uma cerveja, você paga duas, três. E, mas se você quiser sair uma coisa legal, assim, como quando eu saio, às vezes, com a minha namorada, ou quer juntar os amigos, ir num restaurante, ou um cinema que seja, ah, você gasta uns dois, dois mil pesos. E transporte, né? Transporte, como eu disse, eu moro perto do meu trabalho. Se eu vou pela praia, dão mais ou menos seis quilômetros. Se eu vou pelo centro, dão dois quilômetros e meio. Então, eu vou ter uma bicicleta, o dia tá bonito, eu vou pela praia, desfruto, faço um exercício, sem perigo nenhum, porque, né, pela rama você pode ir de bicicleta tranquilo. E quando tá juboso ou frio, e também não sei como vai ser o inverno, né? Bom, eu não quero experimentar a bicicleta no inverno. Eu vou de ônibus, coloco o meu peito, mas às vezes me passa no mês, assim. Porque você faz o cartãozinho da STM, você pode usar um monte de ônibus, você tem uma hora grátis, é que eu pego só um. Mas, por exemplo, se eu preciso ir no centro e voltar bem rápido, eu só pago uma passagem. Verdade, tem o cartão STM que ele te dá uma hora, né, te valida. E também é mais barato. A passagem custa 40 pesos. Mas, se você coloca o crédito no cartão, cada vez que você utiliza o ônibus, ele te cobra 33 pesos. 33 pesos. Ui? 33 pesos. Então, pra fechar a conta de tudo que a gente falou, todos os gastos mencionados, a gente tem 48 mil e 200 pesos mensais, né? Isso dividido pra 3 pessoas que moram aqui na casa, ficaria 16 mil, 16 mil e 66, né? 16 mil e uns quebradinhos, convertendo pro real, 2.190 reais. Aí a gente sabe que tem gente que gasta menos, tem gente que gasta mais. Mas é um exemplo pra que as pessoas tenham uma ideia de gastos reais. Cada um sabe onde o calo aperto, que pode soltar, que pode afrouxar, mas é isso. Basicamente é isso. Gostou do conteúdo? Deixa aí o seu joinha pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você não tá inscrito, se inscreva, que tem vídeo praticamente toda semana aqui no canal. Tô trabalhando pra isso. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda pra vocês, né? Pra que vocês tenham uma ideia de valores, né? Uma ideia de custos aqui em Montevideo, aqui no Uruguai. E muito obrigado ao Joãozinho, né, por abrir a conta, abrir as contas dele aqui pra gente no canal, né? Não, valeu, valeu. Como um aninho aí que a gente tá ajudando no canal. E de verdade também é uma experiência fantástica. A gente voou, a gente conheceu o interior, a gente fez um montão de coisa. E pá, pra mim é um prazer sempre. Isso aí. Valeu, filho. É nóis. Tamo junto e bem-vindo ao Uruguai. Então é isso. A gente se vê na próxima, hein? Falou, valeu. Falou. Falou. Falou, valeu.